Olá, meu nome é doutora Lynn Brossi, psicóloga da área da Saúde para a Vida. Bem-vindos à prática de Mindful Yoga. Mindful Rata Yoga consiste numa prática gentil com exercícios de alongamento feitos devagar, momento a momento, com atenção à respiração e às sensações que surgem à medida que colocamos o nosso corpo nas várias posturas. Enquanto você vai seguindo as minhas instruções, é muito importante que simultaneamente ouça o seu próprio corpo, de modo a descobrir a sua versão de cada postura. Honre a sabedoria do seu corpo e aquilo que ele lhe diz acerca de se colocar numa postura, quanto tempo permanecer e se precisar sair de uma postura antes da minha indicação, fique à vontade. Se achar que não é possível fazer uma postura em particular, por favor, sinta-se livre para não fazer. Sinta-se no seu corpo com uma atitude de bondade e aceitação. A Jenny fará na cadeira uma adaptação de cada postura, caso queira ou precise fazer yoga na cadeira. Por fim, recomendamos sempre que consulte o seu médico antes de começar uma nova prática de atividade física. Então, vamos começar deitados de costas, numa posição confortável, num tapete ou numa almofada no chão. Permita ao seu corpo ficar naquilo que chamamos de postura do cadáver. Deite-se de costas, com os pés relaxados, afastados um do outro. E os seus braços ao longo do corpo com as palmas das mãos viradas para cima, se for confortável para você. Se tiver algum problema na região lombar, pode dobrar os joelhos e deixá-los pender, tocando-se, se for mais confortável assim. Agora, traga sua atenção para a respiração na barriga, o gentil subir e descer da barriga, em resposta à respiração. E dedique algum tempo convidando a respiração a ser mais profunda, suavizando a barriga, ao inspirar profundamente, e depois contraindo a barriga ao expirar, sentindo a barriga subir e descer. E as costelas a expandir e a contrair, tudo em resposta à respiração. E continuando a inspirar e a expirar desta forma durante o período da prática, deixe a respiração e o corpo serem sua medida para o momento presente. E sempre que perceber que a sua mente começou a devagar, simplesmente traga sua atenção de volta, uma e outra vez, para a respiração e para as sensações do seu corpo, tal como as encontra. Deixe o corpo completamente relaxado no chão, deixe-se ir completamente. Deixe o chão fazer todo o trabalho de sustentá-lo. Na inspiração, respire com a intenção de vitalidade e energia renovada, e na expiração, solte toda a tensão ou rigidez da mente e do corpo. E agora, quando se sentir preparado, e na próxima inspiração, alongue os seus braços acima da cabeça até as suas mãos alcançarem o chão acima de você. Pode deixar os seus braços paralelos ou entrelaça os polegares enquanto mantém os dedos acima da cabeça numa direção. E aponte os dedos dos pés e estique-os na direção oposta, fazendo um alongamento agradável e profundo de todo o corpo. Sinta o alongamento através dos cotovelos, das axilas, dos ombros e das costelas. Continue a respirar enquanto se estica. Agora, inspire profundamente outra vez, e volte a expirar. Trazendo os braços devagar e com atenção plena para descansar ao lado do seu corpo, mantendo contato com eles ao longo do percurso, e percebendo a onda de libertação quando os seus braços tocam o chão. Sentindo todo o corpo mais uma vez, e convidando a respiração a ser profunda e ampla. E sentindo os efeitos desse simples alongamento. E agora, quando se sentir preparado, traga um joelho e depois o outro ao peito. E abrace as pernas e aperte-as junto ao peito. E se quiser, balance suavemente de um lado para o outro, fazendo uma boa massagem nos músculos das costas. Fazendo algumas inspirações e expirações profundas. Sentindo a barriga se expandindo junto da parte superior das pernas. Deixe o seu rosto relaxado e suave. Continue a puxar os joelhos em direção ao peito, para obter um profundo alongamento. E quando se sentir confortável, segure a perna direita e deixe a perna esquerda junto ao chão. Com cuidado, puxe o joelho direito para junto do seu peito na postura do alívio do vento. Vamos mexer o joelho direito de um lado para o outro, ou até mesmo fazendo círculos com o joelho, uma direção e depois na outra. Apenas soltando o quadril direito, relaxe o rosto. Convidando a respiração a ser profunda, e se quiser, pode rodar o pé direito numa direção, soltando o tornozelo. E em seguida, rode o pé no sentido oposto. E quando estiver pronto, mude de lado, solte o joelho direito, esticando a perna no chão, e trazendo o joelho esquerdo para o peito, abraçando-o com firmeza, movendo o joelho de lado a lado, ou circulando o joelho para obter algum movimento no quadril esquerdo. Pode rodar o pé esquerdo, soltando o tornozelo. Respirando, mova o pé na direção oposta. E então, deixando o pé esquerdo descer para o chão, e dobrando a perna direita, de modo que o pé direito fique plano no chão. E a partir daqui, vamos passar para a torção do crocodilo. Então, para preparar o corpo para a torção, mova os quadris um pouco para a esquerda no seu tapete. Entrelace os dedos das mãos e coloque-as atrás da sua cabeça, trazendo um joelho e depois o outro junto ao peito. E quando estiver pronto, apenas deixe os joelhos caírem para o lado direito até onde puder ir, não importa se os joelhos alcançam o chão. Mas tente o melhor que puder para deixar o cotovelo esquerdo e ombro apoiados no chão, enquanto o peito está voltado para cima, na direção do teto. Agora, convidando a respiração a ser completa e profunda, mesmo que seja um pouco desafiador fazê-lo numa postura em torção. Sinta a costela esquerda expandindo na inspiração e retraindo na expiração. Sentindo a torção nas costas, estendendo-se ao longo dos braços, das axilas, dos quadris, das pernas, deixando o corpo apenas relaxar na torção. A cada respiração, relaxe um pouco mais e quando se sentir preparado, traga seu joelho esquerdo ao centro, seguido do joelho direito, e depois leve os dois pés ao chão. Endireite o seu corpo, realizando uma respiração e deslocando os quadris um pouco para a direita. E em seguida, trazendo os joelhos junto ao peito, deixe os joelhos caírem para a esquerda até onde forem de maneira confortável, sem forçar nada, apenas sendo gentil consigo mesma, sentindo a torção nas costas, novamente tentando manter o cotovelo direito e o ombro direito no chão. Convidando a respiração agora a ser mais profunda. Inspirando para a costela direita e na expiração, relaxando o rosto e relaxando na torção. Leve o tempo que precisar, não force o corpo a ir longe demais, nem lute para alcançar uma posição em particular, mas permita que o corpo lentamente se solte e se abra por conta própria. E então, para sair da torção, traga o joelho direito de volta ao peito e o joelho esquerdo também. E abaixe os pés no chão e endireite seu corpo de modo que suas costas fiquem alinhadas no tapete. Solte as mãos atrás da cabeça e faça uma pausa aqui por um momento, sentindo os efeitos da torção no seu corpo. E agora, quando se sentir preparado, coloque o tornozelo direito em cima do joelho esquerdo e depois traga o joelho esquerdo junto ao peito, entrelaçando os dedos das mãos atrás da perna esquerda. Trazendo a sua mão esquerda pelo lado de fora da perna esquerda, colocando a mão direita pelo espaço que foi criado pela sua própria perna direita. Abraçando a perna esquerda perto do peito e se quiser, você pode balançar suavemente de um lado para o outro, convidando a respiração a ser profunda e plena. Sentindo alongamento agora no quadril direito. Imagine que consegue respirar inspirando para dentro do quadril direito e expirando para fora do quadril direito. Deixe o corpo relaxar e se soltar. Essa é uma boa postura para preparar o corpo para a meditação sentada, abrindo os quadris e permitindo que se sente numa almofada mais confortavelmente. Agora, solte as mãos e deixe o pé esquerdo ficar apoiado no chão. Traga o pé direito de volta para o chão, apenas trocando de lado. Traga o tornozelo esquerdo para o joelho direito e puxe o joelho direito para junto do peito, entrelaçando os dedos das mãos agora em torno da perna direita e abraçando a perna direita junto ao peito. E balançando suavemente de um lado para o outro, realizando uma respiração longa e profunda no corpo. E deixando que a respiração e as sensações no corpo sejam a sua âncora para o presente. Lembre-se que quando a sua mente se afastar, como é normal que faça, volte de novo e de novo a respiração e as sensações do corpo. mais uma respiração profunda para dentro e fora. E quando estiver pronto, solte as mãos e deixe o pé direito estendido no chão, estenda o pé esquerdo no chão e para aqui por um momento. E agora, vamos fazer algumas posturas de fortalecimento do centro do corpo. Vamos começar por entrelaçar as mãos atrás da cabeça e traga os joelhos ao peito, levantando a cabeça junto aos joelhos. Traga o cotovelo direito ao joelho esquerdo, troque de lado e traga o seu cotovelo esquerdo ao joelho direito. Mais uma vez, traga o cotovelo direito ao joelho esquerdo e ajustando a perna direita, vamos fazer alguns movimentos de bicicleta para frente e para trás. Mova-se ao seu ritmo, andando de bicicleta para frente e para trás. Lembre-se de respirar. Expirando enquanto se move para cada lado. Se precisar parar antes de eu dizer, vá em frente e pare. Mas só mais alguns minutos aqui juntos. Então, quando estiver pronto, relaxe a cabeça atrás no chão, deixe os pés no chão, colocando as suas mãos sobre a barriga, sentindo a força que usou para fazer essas posturas. E vamos usar essa força à medida que passamos para a postura do barco. Então, traga as pontas dos dedos em direção aos joelhos ou segure as pernas e coloque-se numa posição sentada. e os seus pés estão no chão à mesma distância da largura dos quadris. Traga as mãos apoiando atrás de você, as pontas dos dedos voltados para frente e levante as pernas, de forma que elas fiquem paralelas ao chão. Essa é uma versão do barco. Levante o externo o melhor que puder. Se se sentir confortável aqui, pode soltar as mãos. Traga-as para os lados das pernas. Se quiser ir um pouco mais longe, mas não precisa, pode ficar aqui. Você pode colocar as mãos de volta no chão e estender as pernas. E há mais versões se estiver confortável aqui. Você pode soltar as mãos e trazê-las para os lados das pernas. Mas, novamente, encontre a versão que é mais confortável e fique aí numa postura que não vai te impedir de sorrir enquanto está na postura do barco. E você quer poder respirar. Relaxe o rosto, inspirando, expirando. E, novamente, apenas encontre a sua versão do barco. E depois, solte as pernas. daqui, vamos colocar as plantas dos pés no chão com as solas dos pés juntas. Ok. Assim, você está sentado com as solas dos pés juntas. Traga as mãos para trás e então deixe os joelhos caírem para o lado. Sente-se reto e alongado, inspirando e expirando. Levante o externo, a coluna está ereta. Deixe os joelhos relaxados, como se fossem cair para os lados. Nessa postura do diamante, conecte-se com a sua respiração. Respirando profundamente para o interior das coxas, ajudando-as a abrir e solte, deixando a respiração ser profunda e completa. E daqui, vamos nos mover para torcer. Então, para fazer a torção, vamos começar a inclinar para a esquerda. Enquanto traz o pé direito ou para a frente do joelho esquerdo ou sobre o joelho esquerdo, você coloca os ossos de ambos os quadris no chão. Então, sente-se confortavelmente e reto. Respira no fundo e na expiração, vamos torcer o corpo para a direita enquanto traz o braço direito para trás. Coloque a mão no chão e segure a perna direita com a mão ou o braço esquerdo e vire a cabeça e olhe tão longe para a direita quanto puder. Mesmo olhando para os cantos mais à direita dos seus olhos, encontre um local para focar e manter a sua atenção lá o melhor que puder. No yoga, isso se chama Dris T e ajuda a melhorar a concentração e o foco. Inspire enquanto se levanta e endireite a coluna. E ao expirar, mova-se para o limite da sua torção. Mais uma respiração profunda e na expiração, solte os braços e volte à postura do diamante, juntando as solas dos pés. Mãos atrás, sente-se confortavelmente alongado, conectando-se com a respiração. Mais uma vez. Espere aqui por um momento. E então, fazemos para o outro lado. Então, incline-se para a direita enquanto traz o seu pé esquerdo ou para a frente da perna direita ou sobre o joelho direito, certificando-se de que anos os ossos dos quadris estão encostando no chão. Sente-se suavemente e ereto. E em seguida, torça para a esquerda, segurando a perna com o braço. Leve o braço esquerdo para trás, vire a cabeça, de modo ter uma boa torção desde a parte inferior da sua coluna até o topo. Olhe através dos cantos dos olhos. Encontre um ponto de atenção, convidando a respiração a ser profunda, mesmo que seja um pouco difícil respirar profundamente numa postura de torção. Conscientemente, faça uma profunda, longa, respiração completa, trazendo a sua consciência para o seu corpo. Mais algumas respirações, inspira, expira. e em seguida, solte a torção, solte os braços, voltando ao centro e traga as solas dos pés juntas mais uma vez na postura do diamante. E agora, quando estiver pronto, vamos para a postura da cabeça ao joelho. Assim, vamos começar a colocar a perna esquerda alongada à frente e segure o tornozelo direito e traga-o sobre a perna esquerda, de modo que os joelhos fiquem um por cima do outro. Segure o joelho direito com as mãos, flexionando o pé esquerdo e então seus dedos estão apontados para o teto. Sente-se confortável, reto, coluna ereta. Faça uma respiração profunda, crescendo, e enquanto expira, deixe o peito cair para a frente sobre as pernas. Sentindo as sensações de alongamento na parte de trás da perna esquerda, os isquiotibiais e os músculos da panturrilha, soltando e deixando ir. Esses músculos da parte de trás da perna tendem a encurtar por estarmos sentados em nossas mesas de trabalho o dia todo e, quando nos exercitamos, o que realmente é uma boa ideia é passar algum tempo alongando-os com uma regularidade. Mantenha a coluna alongada e caindo apenas para a frente, até onde possa sentir entre uma suave e moderada sensação. Certifique-se de não puxar demais ou forçar qualquer coisa, mas permita o corpo se abrir sozinho, suavemente e devagar. Relaxe o rosto, relaxe a mandíbula, deixe todo o corpo relaxar na postura. e depois volta ao centro e vamos mudar de lado. Então, ajustando a perna direita, segure o pé esquerdo, traga-o sobre a perna e deixe os joelhos ficarem um sobre o outro. Segurando o joelho esquerdo com as mãos, os dedos do pé direito apontam para o teto, sentado confortavelmente e ereto, faço uma inspiração profunda e depois ao expirar, deixe o peito cair para frente, só até aquele ponto onde pode sentir o corpo dizer pare. Se for longe demais, corre o risco de se machucar. Nós não estamos à procura de uma sensação dolorosa. O meu lema em yoga é no pain, no pain. Assim, não chegamos ao ponto de dor. Há uma sensação de alongamento do corpo e abertura. Não há tensão, mas há uma sensação de liberação suave e de deixar ir. À procura daquela sensação que é deliciosa, respire profundamente, relaxe o rosto e a mandíbula, deixe o corpo alongar por si só. mais algumas inspirações e expirações. E então, mais uma vez, sente-se e apenas cruze as pernas em preparação para algumas rotações para soltar o pescoço e os ombros. Descanse as mãos nas pernas e então, traga o queixo até o peito e sinta o alongamento ao longo da parte de trás do pescoço. Relaxe os ombros, inspire e expire profundamente aqui. E então, deixe a sua orelha direita aproximar-se do seu ombro direito, soltando os músculos do lado esquerdo do pescoço. Inspire e expire e depois rode a cabeça para frente e aproxime a orelha esquerda do ombro esquerdo, fazendo um bom alongamento do lado direito do pescoço, conectando com a respiração e em seguida, mova a sua cabeça no sentido em que for bom para você. Fique algum tempo aqui para explorar o movimento do pescoço, movendo através das sensações. Relaxe o rosto e a mandíbula. e então leve a cabeça para cima de forma neutra e descair para trás e sinta o alongamento na parte da frente do pescoço, na garganta, no peito. Inspire e expire aqui. e então traga a cabeça para frente e vamos começar a rodar os ombros para frente. Fazendo grandes círculos com os ombros, deixe os braços relaxados. Mova o corpo em resposta à respiração. Inspire ao mover os ombros para cima e expire ao mover os ombros para baixo. E depois, fazemos no sentido contrário, sentindo as sensações nos ombros, soltando e relaxando. E quando estiver pronto, descanse. E faremos algo chamado braços de águia. Primeiramente, inspire e coloque os seus braços para cima em forma de V e quando expirar, traga os braços para baixo à frente do tronco, mantendo-os esticados. Cruze o braço direito, embaixo do esquerdo, dobre os cotovelos e junte as palmas das mãos e pressionando-as o melhor que puder, levante os cotovelos, alongue os dedos em direção ao teto. Encontre a sua versão da postura. Respire fundo para as costas entre as escápulas, sinta-as se abrindo e soltando. Mantenha-se conectado com a respiração e então solte os braços. Colocando-os de volta em forma de V e depois expire. Passando o braço esquerdo por baixo do direito, dobre os cotovelos, coloque as palmas das mãos conjuntas na posição da águia desse lado. Inspire e expire profundamente, elevando os braços para cima. Sinta o alongamento agora entre as escápulas. Renovando o oxigênio e o sangue nesta área do corpo, que pode estar muitas vezes contraída e tensa. Mais uma inspiração e expiração profundas. E soltando as mãos e trazendo os braços e as mãos para trás, entrelace os dedos das mãos e junte as escápulas abrindo o peito. Sentando-se confortável e reto, inspire e expire. Repare se a sua mente se afasta ou nos movermos para uma postura e traga-a de volta. Sentindo as sensações que são criadas em todo o peito e nas costas a partir dessa postura de Yoga Mudra. E soltando as mãos, traga-as para frente novamente e para aqui por um momento, observando o corpo e como se sente fazendo essa abertura de ombro e de pescoço. E agora vamos para um alongamento lateral. Então traga a sua mão esquerda para o lado de seu corpo, levantando a mão direita em direção ao teto. As pontas dos dedos apontam para o teto enquanto inspira. e ao expirar inclinamos para a esquerda até onde pudermos ir. Mantenha o peito aberto convidando a respiração a ser profunda alongando esticando as pontas dos dedos direitos para a esquerda sentindo todo o alongamento desde os braços até os quadris. E depois volte ao centro trazendo a mão direita até o chão até o chão eleve a mão esquerda para o teto respirando enquanto levanta a mão esquerda para cima para a direita mantenha o peito aberto sentindo todo o alongamento do lado esquerdo do corpo repare como o corpo começa a se soltar ao longo do tempo preste atenção aos sinais do corpo acerca do quão longe pode ir e quando avançar ou quando recuar e depois voltamos ao centro traga as mãos de volta aos joelhos e parando brevemente respire sinta o corpo um pouco mais alto e agora vamos apoiar com as mãos e joelhos para as posturas do gato e da vaca ok então vamos nos certificar nessa posição de mesa que os punhos estão alinhados com os ombros e que os joelhos estão diretamente abaixo dos quadris os dedos das mãos estão bem abertos separados e em seguida vamos para o gato expire ao arquear as costas empurre o chão com as mãos traga o cóccix para baixo arqueando as costas deixe a cabeça cair relaxando-a e na inspiração passamos para a vaca deixando a barriga baixar para o chão levante o cóccix e peito olhe para o teto e então expire para passar para o gato e expire ao passar para a vaca e continue para cima e para baixo ao ritmo da sua respiração soltando a coluna mais algumas vezes aqui e agora vamos para uma posição neutra com o apoio das mãos e joelhos e vamos mover para a postura do pássaro do sol para isso estendemos o braço direito à frente e a perna esquerda lá atrás paralela ao chão crescendo em ambas as direções os dedos das mãos apontam numa direção e os dedos dos pés na outra podemos olhar para o chão ou podemos olhar para as pontas dos dedos das mãos relaxe o melhor que puder respirando essa é uma postura que requer muita força nos braços nas costas e nas pernas sinta os músculos que estão trabalhando nessa postura mais uma inspiração e expiração profundas e depois abaixe a mão direita e o joelho esquerdo e então solte a coluna fazendo gato apenas uma vez e depois volte para uma posição neutra e vamos fazer para o outro lado levante o braço esquerdo e a perna direita para trás paralela ao chão alongando em ambas as direções mantenha o olhar num ponto de atenção e respirando relaxe o rosto e a mandíbula relaxe tudo o que não precisa trabalhar para manter essa postura respirar profundamente ajuda a manter a postura sorrir ajuda você a relaxar então baixe a mão esquerda baixe o joelho direito e libere as costas fazendo o gato mais uma vez impulsionando bem para dentro o arco e depois volte para a posição neutra mais uma vez e vamos fazer uma curva C que é uma postura simples mas ajuda a ganhar mais flexibilidade na coluna então expire ao olhar por cima do seu ombro direito e mova o quadril e o ombro direito como se os quisesse juntar respirando e então expire ao olhar por cima do ombro esquerdo respirando aqui aproxime o quadril e o ombro esquerdo e mais uma vez olhe por cima do ombro direito levando o quadril e o ombro direito em direção um ao outro e então mais uma vez fazemos na direção oposta trazendo o quadril e o ombro esquerdo juntos e depois voltamos para o neutro e então deitamos de costas para as últimas duas posturas que iremos fazer mantenha os joelhos dobrados com os pés apoiados no chão e os calcanhares o mais próximo possível de suas nádegas os braços estão descansando ao seu lado com as palmas das mãos voltadas para o chão comece a empurrar a parte inferior das costas para o chão e em seguida levantando o cócci desenrolando o corpo para cima em direção ao teto vértebra por vértebra até a postura da ponte elevando as nádegas tão altas quanto possível então apenas descanse na sua cabeça ombros braços e pés convidando a respiração a ser profunda pode até ver a barriga subindo e descendo nessa posição e procure manter os joelhos a largura dos quadris e pode ficar aqui ou pode juntar as mãos debaixo do corpo movendo um ombro e depois o outro em direção ao centro pressione os cotovelos contra o chão para manter o peito levantado ou você pode simplesmente deixar os braços ao lado do corpo encontre a sua versão da postura respirando respirações profundas e agradáveis e se precisar descer antes de eu dizer faça-o devagar uma vértebra de cada vez mas juntos vamos tentar manter a postura por mais algumas inspirações e expirações profundas o que pode ajudar a relaxar o rosto e a mandíbula sentindo a força que é preciso para manter o corpo nessa postura sentindo a fadiga nos músculos das pernas e descendo lentamente o corpo uma vértebra de cada vez afastando os ombros e as mãos ao seu lado sentindo uma massagem nas costas e sentindo uma onda de liberação à medida que o corpo começa a se dissolver no chão pause por um momento ao chegar ao chão e sinta os efeitos da postura da ponte e depois para soltar as costas vamos levar os joelhos para baixo fazendo uma torção simples deixando os joelhos caírem para a direita para soltar as costas o que é sempre bom fazer depois de uma postura de retroflexão como a ponte e em seguida trazendo os joelhos para o outro lado deixe-os cair para a esquerda e conectando-se com a respiração então vá trazendo os joelhos de volta e vamos passar para a postura do cadáver pode ficar aqui deixando os pés soltos um pouco afastados e deixe os joelhos caírem juntos ou pode esticar as pernas e deixar os pés caírem para os lados os seus braços estão ao lado do corpo com as palmas das mãos viradas para o teto ou pode colocar a mão direita sobre a barriga e a mão esquerda sobre o peito apenas permitindo que o corpo relaxe e deixe-se ficar sentindo os efeitos de todas as posturas que fizemos juntos dando a si mesmo tempo para relaxar sentindo que é apenas estar deitado aqui completamente relaxado fica aqui o tempo que quiser experienciando-se como sendo mais forte e mais flexível não apenas no seu corpo mas na sua vida em geral e à medida que volta o seu dia percebendo como essa prática de yoga pode trazer mais flexibilidade e bondade ao seu relacionamento não só com seu corpo mas com a própria vida